Tu és menina bonita Tudo são paixões, tudo são paixões Tu és menina bonita, na idade das ilusões Tu és menina bonita, na idade das ilusões Somente sou um estranho, para ti eu bem o sei O grande amor que te tenho, a mais ninguém o darei Tu és menina bonita, na idade das ilusões O teu coração palpita, tudo são paixões Tu és menina bonita, na idade das ilusões O teu coração palpita, tudo são paixões Tudo são paixões, tudo são paixões Tu és menina bonita, na idade das ilusões Tu és menina bonita, na idade das ilusões O teu coração palpita, tudo são paixões Tu és menina bonita, na idade das ilusões O teu coração palpita, tudo são paixões Tudo são paixões, tudo são paixões Tu és menina bonita, na idade das ilusões Tu és menina bonita, na idade das ilusões Tu és menina bonita, na idade das ilusões O teu coração palpita, tudo são paixões Tudo são paixões, tudo são paixões Tu és menina bonita, na idade das ilusões 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 Tu és menina bonita, na idade das ilusões